No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um dos menores e mais incríveis sistemas de transmissão de áudio sem fio até hoje lançados pela indústria. Um produto pequeno, leve, com alta qualidade e extremamente compacto. O negócio aqui é tão pequeno que o conjunto inteiro, a base, os transmissores e o receptor cabem todos eles na palma da minha mão. Eu tô falando do incrível e minúsculo Roland Lark M1. Esse daqui definitivamente é o menor sistema de transmissão sem fio que eu já tive oportunidade de testar aqui no canal e um dos mais baratos no mercado nos dias de hoje. Eu tô realmente impressionado com o tamanho desse produtinho aqui. O Lark M1 é mais um produto lançado pela Holiland, uma empresa que é especializada em sistemas de transmissão de áudio e vídeos sem fio. E quando você pensa numa empresa que trabalha exclusivamente com sistemas de transmissão, não tem como a gente não pensar em qualidade. E isso é mais uma coisa que me impressionou bastante nesse produtinho aqui, a qualidade que a gente consegue no áudio com essa coisinha minúscula, pequenininha aqui. Sem contar que ele é um produto totalmente híbrido, você pode usar ele na sua câmera, no seu celular, numa GoPro, num gravador externo e até no seu computador. Esse microfonezinho aqui é pau pra toda obra mesmo. O Lark M1 é um sistema composto de dois transmissores e um receptor de áudio sem fio, que funciona na faixa de 2.4 GHz e entrega uma qualidade de áudio HD com 48 kHz e 16 bits, com uma qualidade no nível profissional nos dias de hoje. Ele é um produto totalmente plug and play, é muito fácil de você usar. Não é aquele tipo de produto que você precisa praticamente fazer um curso pra poder trabalhar com ele. É só você ligar e pronto, pode começar a fazer as suas gravações. Esse conjunto aqui de microfone wireless é extremamente versátil. Você pode usar ele na sua câmera, no seu celular, numa câmera GoPro ou alguma outra câmera com entrada de microfone externo. Pode usar ele no seu computador e até num gravador externo. E como as formas de uso dele são praticamente todas existentes no mercado e totalmente livre de fios, você vai poder usar o Lark M1 pra fazer todas as suas gravações em estúdio, gravações externas, vai poder fazer entrevistas, gravar podcasts, fazer lives, enfim, é um microfonezinho perfeito pra todas as situações que você precisar. Olha só, pode até parecer mentira, mas ultimamente eu não tenho saído de casa sem levar esse estojinho aqui do Lark M1 dentro do meu bolso. Usando o meu celular, que é esse iPhone 3 aqui e esse microfonezinho, eu produzo conteúdo em qualquer lugar e a qualquer momento. Eu estou sempre preparado para produzir meus conteúdos, meus vídeos, meus stories, meus reels e todo o conteúdo das minhas redes sociais, sempre com uma qualidade incrível de áudio. Isso aqui de verdade realmente me conquistou, viu? O visual do Lark M1 é totalmente minimalista. Não existe nenhum display LCD nesse produto, nem nos transmissores e nem no receptor. A única coisa que você vai ver aqui são esses LEDs indicativos de operação. E eu gostei bastante disso aqui. A operação dele fica extremamente simples. Se os LEDs estiverem acesos, o produto está pareado e pronto para usar. Bem simples mesmo. Tantos transmissores como o receptor têm só 1 centímetro de espessura, são bem fininhos mesmo, e 4,8 centímetros de altura, são minúsculos. Cada um dos transmissores tem 1,8 centímetro de largura e o receptor tem 2,5 centímetros. É impressionante mesmo o tamanho disso daqui, viu? E olha só que ridículo isso aqui. Cada um dos transmissores tem 11,8 gramas de peso. Não pesa absolutamente nada. E o receptor tem 17,5 gramas. Mas a gente não pode pensar que o peso e o tamanho disso aqui interfere na capacidade de operação desse produto, não. Muito pelo contrário. Os transmissores aqui, eles têm uma bateria interna de 140 miliampéres hora. E o receptor, 200 miliampéres hora. Isso aqui dá mais ou menos umas 8 horas de duração de bateria com equipamento ligado direto. Fala sério, quando que você vai conseguir fazer uma gravação de 8 horas direto sem parar, não é mesmo? Mas mesmo sabendo que a durabilidade da bateria desse produto é absurda, a Roland ainda colocou uma bateria interna de 1400 miliampéres hora nessa mini case aqui, que serve tanto para você guardar e transportar o produto, como para você recarregar eles até duas vezes inteiros. Os transmissores e o receptor. Ou seja, se a gente considerar que você tem que fazer uma gravação o dia todo, por exemplo, se você tiver com o estojo totalmente carregado, você vai ter bateria para mais ou menos 20 horas de uso sem maiores problemas. Em todo esse kit, o estojo, os transmissores e o receptor são recarregados de 0 a 100%, olha só, em uma hora e meia. Realmente não tem como faltar bateria para o seu trabalho, não é mesmo? Tanto os transmissores como o receptor possuem esses clipes aqui padrão para esse tipo de equipamento. Os transmissores você pende na sua camiseta e o receptor você pende no equipamento que está captando a gravação ou fixa na sapata da sua câmera, já que esse clipe aqui tem a largura exata desse encaixe das câmeras. Os dois transmissores que vêm aqui nesse kit são exatamente iguais, não existe nenhuma diferença entre eles. Em uma das laterais desses transmissores, existem dois botões, um deles para que você possa ligar e desligar o equipamento e o outro botão, esse amarelinho aqui, serve para que você faça o pareamento do transmissor com o receptor, mas também serve para que você ative o modo cancelamento de ruído inteligente que está disponível aqui nesse equipamento. E esse cancelamento de ruído é bem legal, porque ele ativa um filtro nativo no aparelho que isola o ruído ambiente na maioria das situações e faz com que você tenha condições de gravar sua voz bem mais nítida e clara em praticamente qualquer ambiente muito barulhento. E olha só, isso aqui funciona muito bem mesmo. Na parte frontal desses transmissores, você tem um LED que indica que o aparelho está ligado e conectado com o transmissor. Quando esse LED está azul, o transmissor está operando em modo normal, sem o filtro anti-ruído. Mas se o LED estiver verde, o cancelamento de ruído está ativado e é assim que você vai identificar o status do transmissor, normal ou com cancelamento de ruído, pela cor desse LED. Na parte de baixo desses transmissores, existe uma entrada USB tipo C, que serve para que você faça o carregamento de cada um dos transmissores de forma individual, caso você não queira carregar o produto dentro da case de carregamento. Na parte de cima dos transmissores, você tem o microfone propriamente dito, e é essa parte de cima do aparelho que vai captar o áudio e mandar para o receptor e consequentemente para o seu aparelho de gravação. Não existe outra forma de captação de áudio com esses transmissores aqui. Obrigatoriamente, você tem que usar os transmissores presos na sua camiseta. Não tem como você usar aquele microfonezinho de lapela nesse produto. Ele não tem nenhuma entrada para microfonezinho individual nos transmissores. Se você é daqueles que não gosta de nenhum tipo de microfone aparente no seu vídeo, ou pelo menos não tão aparente, você pode usar ele virado e encaixado na parte interna da sua camiseta. E eu costumo usar sempre dessa forma. Passando agora para o receptor, em uma das laterais, a gente tem o botão de liga e desliga e uma saída P2 para que você ligue o receptor no dispositivo que você vai gravar o áudio, uma câmera, um celular ou qualquer outro dispositivo de gravação. Na outra lateral, tem dois botões com dupla função. Na primeira função dele, a função padrão, você pode controlar o ajuste de ganho do microfone. E é extremamente simples o ajuste de ganho. Ele só tem três níveis. Os níveis baixo, médio e alto. Em todos os testes que eu fiz aqui, eu usei sempre o ganho do microfone no nível mais baixo. Para mim, foi mais do que suficiente. Você também pode usar um desses botões aqui para fazer o pareamento do receptor com novos transmissores. E no outro botão, esse aqui com o sinal de menos, se você mantém ele pressionado por cinco segundos, você define se o modo de gravação do áudio vai ser em estéreo ou mono. Se você estiver gravando, por exemplo, sozinho, o legal mesmo é que você defina sempre o modo de gravação em mono. Os dois canais de áudio gravam exatamente o que está sendo captado pelo microfone. Mas se você estiver fazendo, por exemplo, uma entrevista, pode ser interessante você gravar no modo estéreo. A voz de cada uma das pessoas vai ser gravada em cada um dos canais do áudio, esquerdo e direito. Isso dá uma sensação de tridimensionalidade na gravação. É bem legal isso daqui. Aqui na lateral, também tem uma entrada USB tipo C para que você possa recarregar o receptor de maneira individual, fora da case de carregamento, caso você precise carregar o receptor individualmente. E os dois LEDs na parte frontal do receptor indicam se você tem um ou dois transmissores conectados e em que modo de operação ele está funcionando, estéreo ou mono. Se os LEDs estiverem azul, o modo de operação é estéreo. E se os LEDs estiverem verde, o modo de operação é mono. Nas minhas gravações sempre sozinho, eu costumo sempre deixar ele ativado no modo mono. Na parte de baixo dos transmissores e do receptor, existem conectores metálicos que são usados para que o produto seja recarregado na base de carregamento. E eles são imantados. Quando você coloca os aparelhos dentro da base, eles ficam meio que fixos, sabe? É bem legal isso daqui, para que você não deixe os transmissores ou o receptor cair acidentalmente quando você for colocar ou tirar eles da base. Isso aqui foi muito bem pensado por parte da Roller, não viu? Como se não bastasse a Roller criar esse produtinho aqui, absurdamente pequeno, eles ainda conseguiram produzir uma case minúscula. Essa case aqui é menor que o meu celular, olha isso. E ela traz basicamente tudo aquilo que você precisa para pegar esse equipamento aqui e sair gravando na hora. Isso aqui não ocupa espaço nenhum dentro de uma mochila e dependendo até da roupa que você estiver usando, até no seu bolso isso aqui deve caber, viu? Vai saber, depende do tamanho da tua roupa. Mas que é pequeno, é. O kit do Lark M1 vem com uma case rígida, muito bem feita e muito bem acabada. Os caras capricharam demais nessa case aqui, viu? E aqui dentro, além do kit completo com a base de carregamento, dois dediquetes, esses espelhinhos aqui que você coloca na parte de cima do microfone para ajudar a diminuir os ruídos provocados pelo vento, também vem juntos aqui nesse kit, o que é bem legal para que você possa fazer qualquer tipo de gravação externa, independente das condições de vento. E isso aqui, nesse caso, funciona muito bem mesmo, viu? O kit também traz um cabo USB tipo C para USB normal, para que você possa carregar a bateria da case de carregamento ou também carregar os transmissores ou o receptor individualmente, caso seja de sua preferência. Dois cabos P2 também acompanham esse kit, tanto para que você liga o produto na sua câmera, como para que você use esse produto em alguns celulares com entrada P2 de microfone. Já para os modelos mais modernos de celulares, como o meu iPhone, por exemplo, ou algum celular que tenha entrada de áudio USB tipo C, você vai ter que comprar um cabo adaptador separado, já que esse kit não traz esse tipo de cabo. Mas isso aqui, só se você tiver realmente a intenção de usar o Lark M1 com o seu celular. Inclusive, a Rollin me mandou esses dois modelos de cabos adaptadores para iPhone e para Android. E esses cabos também são fabricados e vendidos pela Rollin. Esse tipo de cabinho aqui, esse cabinho adaptador, ele é bem baratinho. Você só não pode esquecer de pedir junto quando você comprar o seu kit do Lark M1. Apesar desses cabos serem meio que padrão, o legal é você usar um produto original da Rollin mesmo. Até para garantir a qualidade final do áudio. O produto deles tem muita qualidade. Vale demais a pena você investir num acessório original, viu? Bom, bora para os testes agora. Aqui dentro do meu estúdio, eu estou com o transmissor do Lark M1 preso aqui na minha camiseta, fixado aqui na minha camiseta, e com a redução de ruídos desativada. Você pode ver que o ledzinho está azulzinho aqui ligado, né? O receptor está conectado diretamente na minha R6 ali, e o áudio que está sendo captado aqui está sendo jogado diretamente para dentro da minha câmera. Esse áudio é o áudio puro do Lark M1, sem nenhum tipo de tratamento. Só que eu acho que sempre precisa dar um tratamentozinho, pelo menos básico, no Premiere Pro. E é isso que eu estou fazendo a partir de agora. Esse é o áudio com tratamento básico do Premiere Pro, com o Lark M1 conectado diretamente na minha camiseta dentro do meu estúdio aqui, sem nenhum tipo de interface aqui no meio dessa comunicação. Essa comunicação está sendo feita direta do transmissor aqui para o receptor conectado na minha câmera. E como eu já falei aqui para vocês, ele não está com o redutor de ruído ativo. Vamos ativar isso aqui agora. Só dar um toquezinho aqui no botão. Você pode ver? Ele ficou verdinho aqui. E agora sim, o áudio com o redutor de ruído ativado aqui no Lark M1. A partir de agora, você está ouvindo o áudio puro, sem nenhum tipo de tratamento, do Lark M1 conectado diretamente na minha câmera, com o redutor de ruído ativo dentro aqui do meu estúdio. E a partir de agora, eu vou dar um tratamento básico no Premiere Pro, para que a gente possa perceber que nível de qualidade de áudio eu consigo com esse microfone dentro aqui do meu estúdio. Diz aí para mim o que você está achando. Faz um comentário aqui na descrição do vídeo, do que você está achando da qualidade de áudio desse microfone com o redutor de ruído ativo dentro do meu estúdio aqui. Agora bora para os testes externos com esse produto. Bom pessoal, teste numa área externa aqui com o Lark M1. Eu estou agora aqui em um parque, inclusive está um pouquinho, está ventando um pouco aqui, acabou de chover. São Paulo está chovendo bastante nessa época aqui. Mas a gente está aqui numa área externa, fazendo um teste agora de distância do Lark M1. Eu estou usando aqui o deadcatzinho, justamente para evitar qualquer tipo de ruído de vento, ou até ruído de pássaros, até ruído de carros aqui, porque tem muito carro aqui. Só que eu estou com o redutor de ruído desabilitado. E eu vou habilitar ele agora para a gente perceber qual a diferença de usar, com ou sem o redutor de ruído. Olha só, agora fica bem silencioso aqui. E agora a gente vai fazer o teste de distância. Eu estou a mais ou menos um metro e meio da câmera, e eu vou começar a me afastar. A coisa de mais ou menos, aqui contando pelos passos aqui, a coisa de mais ou menos uns cinco metros da câmera. E a partir desse momento eu vou virar de costas aqui, e eu vou começar a me distanciar um pouquinho para frente aqui. Coisa de mais ou menos agora dez metros de distância de costas para a câmera, onde o meu corpo acaba sendo uma barreira natural. Agora, ainda assim, com dez metros de distância da câmera, eu vou me afastar um pouquinho mais aqui. Coisa de mais ou menos uns quinze metros da câmera. E aqui a gente está tendo essa qualidade de áudio. Eu acho que está até bem legal aqui, porque ninguém vai fazer uma filmagem mais ou menos nessa distância, seria de mais ou menos quinze, dezesseis metros da câmera. Mas eu vou me afastar um pouquinho mais aqui. Vou chegar a coisa de mais ou menos uns vinte metros da câmera. E é essa a qualidade de áudio que a gente tem. Eu tenho mais espaço aqui para trás, aqui. Eu posso chegar mais ou menos aqui, uns vinte e cinco metros da câmera, vinte e seis metros da câmera, mais ou menos. Aqui nesse momento eu viro de costas novamente, para saber se não vai ter nenhuma perca. E eu estou voltando ainda para trás, ainda. Mais ou menos aqui é trinta metros da câmera. E se eu chegar muito próximo do limite que eu tenho aqui, que é esse murinho aqui, eu estou a mais ou menos trinta e cinco metros da câmera. Essa é a qualidade de áudio, né? Com o Lark M1 a trinta e cinco metros da câmera, numa área externa. E agora eu volto, né? Mais ou menos a coisa de trinta metros da câmera. Vou voltando um pouquinho mais ainda. Coisa de vinte e cinco metros da câmera. Contando sempre os passos aqui para mais ou menos medir. Mais ou menos vinte metros da câmera. E contando mais ou menos quinze metros da câmera. E essa é a qualidade de áudio com o redutor de ruído ativado, né? No Lark M1. Essa é a qualidade desse produto aqui. É absurda ou não é? Bom, pessoal, é isso. Esse aqui é o Roland Lark M1. Esse microfonezinho wireless aqui que eu adorei e que tem andado sempre comigo. Onde quer que eu vá, eu estou levando ele sempre comigo dentro do meu bolso. Eu recomendo sim, esse microfone para você que produz conteúdos aqui para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok, para o Facebook e até mesmo para quem precisa fazer um trabalho ou jogo rápido, sabe? Sem ter que ficar levando toneladas de equipamento. Esse microfonezinho aqui é ideal para que você tenha sempre um estúdio portátil junto com você. Para onde quer que você vá. Eu não posso deixar de agradecer demais o pessoal da Roland, que me mandou o Lark M1 nessa versão dupla aqui com dois microfones, para que eu pudesse testar e mostrar para vocês. E além disso, dar minha opinião sincera sobre o uso desse produto aqui. E depois de ter usado ele bastante tempo, eu posso afirmar com todas as letras. Esse produtinho aqui realmente me conquistou. E com certeza vai conquistar você. E se você gostou desse conteúdo, se ele foi pelo menos um pouquinho relevante para você, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Porque aqui você já sabe, eu tenho sempre um único objetivo. Te ajudar sempre. Beleza? Fui! Fui!